Bolsonaro humilha os esquerdistas e frustra os planos dos jornalistas brasileiros. Aqueles idiotas funcionais que subiram a hashtag Bolsonaro preso hoje vão dormir, não sei nem se vão conseguir dormir. Bolsonaro soltinho, como eu havia dito pra você, Bolsonaro foi, ouviu, não falou nada, simplesmente voltou à casa e já está preparado para o dia 25, que será gigante. Meu nome é Fábio e vamos dar uma risada dessa esquerdalha que ficaram frustradinhos hoje. Vamos ver o que disse o advogado do presidente Bolsonaro sobre tudo isso. Vamos lá, galera. O presidente já saiu, fez uso do silêncio conforme a defesa antecipou. Então, esse silêncio, quero deixar claro que não é simplesmente o uso do exercício constitucional do silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do terente coronel Mauro Cid e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores, impedem que a defesa tenha o mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa, qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo, sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. Que fique claro, o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semi-secreta. Semi-secreta, pessoal. Semi-secreta. Olha a armadilha. Informo ainda, uma informação em primeira mão para vocês. A defesa do presidente, a defesa técnica, a defesa que tem subestabelecimento de procuração, tem procuração nos autos, acaba de ingressar no STF referente ao habeas corpus, que um advogado protocolou sem estar devidamente constituído nos autos, pedindo que o ministro Fux não apreciasse referido ao habeas corpus, referente à participação do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo. Repito aqui, a defesa do presidente Bolsonaro, devidamente técnica e com a devida procuração nos autos, acaba de ingressar no STF aos cuidados do ministro Fux, para que ele não reconheça qualquer habeas corpus no sentido da participação ou não do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo. Doutor Bueno, antes do referente coronel Maroncini iniciar a acordo com a relação, o presidente falou três vezes, o presidente não se negou a responder aos questionamentos. O que que ele mudou de posto? Abaixa, 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 abaixa. Como esclareci, nos presentes autos, não foi dado acesso à integralidade dos elementos que hoje conduzem o presidente a esse depoimento. Destaco em especial, quebra de sigilo de dados telemáticos... De direita, abaixa essa câmera aqui, por favor. Dados telemáticos. Pessoal, olha a quantidade de jornalistas, pessoal. Olha isso. Eles sabem que o Bolsonaro é amado. Eles sabem. Eles sabem que Bolsonaro é notícia. Eles sabem disso. Olha a briga para fazer perguntas sobre o Bolsonaro. O Lula vai à rua, nem jornalista acompanha ele. Telefones, celulares e computadores. Hoje, o presidente, nas decisões que foram exaradas, que deflagraram esta operação, você verifica o conteúdo, a extração de certos de conversas que não se tem acesso à integralidade. Quer dizer, fica impossível você ter o contexto de como foram feitas essas conversas que embasam completamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Doutor Goiano, mas já dá para saber, pelas conversas que você manteve com o presidente Bolsonaro, ele já conheceu em algum momento que ele realmente discutiu lutas com sentidos golpistas? O presidente Bolsonaro nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista. Que isso fique claro. Sobre os demais elementos que constam na investigação, a defesa só vai se manifestar quando tiver acesso a eles. A decretação de estado de sítio no PCL, o senhor considera que isso seria de terror golpista? Olha, ninguém falou aqui em estado de sítio. O estado de sítio tem previsão legal, mas o presidente jamais, em momento algum, cogitou em promovar em estado de sítio. Faltando três dias para uma manifestação que vai dar mais de um milhão de pessoas na Paulista. Você acha que essa data de hoje foi proposital? Eu não tenho como afirmar isso de forma alguma. E essa é uma questão, enfim, é uma investigação que já se encontrava em andamento. Quero crer que não tenha ligação com isso. Seria lamentável se tivesse. Além disso, o direito constitucional de livre manifestação está previsto em todas as casas. O presidente teme que outros acordos de relação privada seriam fechados? O presidente não teme porque não cometeu nenhum delito. O canal VV8, o presidente vai na Paulista. Quem não deve, não teme, baby. É isso aí. Nós temos na Paulista confirmados mais de 100 deputados, nós temos 13 governadores, nós temos 10 ou 12 ou 15 senadores e esperamos na Paulista mais de 500, 600, 700 mil pessoas. A expectativa é a melhor possível. Não, o embaixador não foi convidado. O embaixador não foi convidado. Então, o embaixador de Israel não foi convidado. Então, nós teremos uma multidão, eu e você, todos nós lá. É, meu amigo, é isso aí. Olha o bicho pegando. A esquerdalha se esconde como barata tonta, né? Tudo voltando para o bueiro. A esgotofera está triste hoje. Vai dormir. E a ação semissecreta. Exato. O presidente usou a estratégia, usou a técnica, usou os seus advogados para fazer isso e envergonhar a esquerda. Envergonhar a esquerda que subiu o hashtag, que Bolsonaro vai ser preso hoje. Agora terão de rasgar tudo isso e chorarem a noite toda. Bolsonaro volta para a sua casa, como eu disse para você. Vai ficar descansando, preparando para o dia 25, aonde nós continuaremos falando sobre o impeachment do Lula. E eu falei para vocês, não caiam na narrativa da esquerda, não entrem nessa coisa de que o Bolsonaro vai ser preso hoje, amanhã. Ninguém sabe nenhuma data pessoal. Eles terão de tentar de enganar a população brasileira, fazer com que a população acredite nisso. Todo o plano foi revelado pela jornalista da Globo. Eles vão tentar fazer de tudo. Vai ser um processo demorado. Eles vão tentar, porque o que eles estão com medo é da ideia, Bolsonaro. Eles podem prender o Bolsonaro. Pessoal, se eles quisessem prender o Bolsonaro, já teria prendido ele há meses. Por que não prender o mês passado? Por que vai prender hoje? Por isso que eu falei para vocês. Já assiste os nossos vídeos e você não vai ficar surpreso. Não vai ficar estressado. Olhando a televisão para ver a notícia. Pessoal, todos nós sabíamos que era uma narrativa da esquerda para tentar atrapalhar o dia 25, para tentar tirar o foco da cagada de que Lula falou. Lembra quando o Bolsonaro falou que quando a direita está nesse lado, a esquerda bota fogo no outro lado? Então eles botaram fogo no mato, para você observar esse fogo, para você esquecer do fogo verdadeiro, da realidade, que é o crescimento do impeachment, é o crescimento da desgraça do Lula, que hoje está no nosso Brasil. Essa é a grande verdade. A gente tem que torcer para que o Lula venha cair. Isso que nós temos que fazer, torcer para que o Lula venha cair, para que o Lula seja impeachmado. Vamos estar no dia 25, todos nós juntos, na Avenida Pauliça. Se você não tiver presencial, cara, vem pela internet, vamos estar juntos, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Cara, mais uma vitória, vergonha da esquerda, dia 25, todos juntos, para o impeachment do Lula também. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês.